Coordenadora da Escola Ensino Básico Católica Santa Teresina Menino Jesus Biloco Aileu encoraja a estudante Foutempo Barak para estudar. Coordenadora da Escola Ensino Básico Santa Teresina Menino Jesus Biloco Aranzo Vila Nova Hateteng e recurricula a Escola Santa Teresina Menino Jesus Hanorimos Lian Coreano Artística NB Hanorim Direita Hussiamu Coreano Sira. Onde elemen omba estudarán seira usa oportunidade neho de diak. La bela hussi que le oportunidade. Basa, tempu ni maida laida. Tempo se la mai repetetan. Tama ne, materi hirik nebe makita pot ser heta nu sifate ni dene. Mesmo ke, ita hati nekatak fatig mak izolado. Do, kusi, merkado. La, se suba eletricidade, la, se suba lina internet. Ane, ita sindense en el mundo neklot. Me be, ita la bela hala na fati en el mundo neklot. Estuda, para tu ne ne bela alcanza, te boche de mi. Estudante Alicia de Silva no Marcelino Sarmento sente contente. També a Escola Raffere Hanorim Materia Barak. Senti contente te besta amba ulu. Escola laudok. Me be, agora, a Escola Bessitam, a Escola me buka a mi papi ni dene, a mi bela aprende ho dia. Senti contente me, ben correne, ti actes ban. Correne, ti actes ban. Bebe, la, te ne barco, me be, aturumate janem, satenituan, ituan, belate. Escola Católica Raffere completamos a facilidade de janeza, computador, sala de aprendizaje, inclui sala médico, atendamento para estudante. Total estudante e a Escola Raffere Hanorim Materia Barak. E a Escola Raffere Hanorim Materia Barak, composto jose sétimo ano, to nono ano. Jusimunicipio Helio Tomas Saldainia, RTTL.